Salve, salve galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo, canal Driver Curitiba. Pessoal, eu praticamente não estou dirigindo, na verdade o seguinte, esse ano 2020 eu dirigi apenas dois dias. Quando eu estava retornando, daí começou a surgir essa questão da pandemia, eu falei, pô, nem vou ficar dirigindo, marcando. Eu estou, na verdade, investindo em outras coisas, até espero em breve estar repassando isso para vocês. Assim que começar a ter uns resultados bacanas, estarei repassando isso, sem dúvida nenhuma, porque são oportunidades, tem várias coisas aí interessantes. Mas a questão é o seguinte, para não acabar o canal, galera, como não estou dirigindo, muitas vezes a gente não tem ideia do que postar. E a questão é o seguinte, eu pensei da seguinte forma, pô, vou criar alguma coisa. Aí eu sempre participo aqui dos grupos de Facebook e eu vou virar um comentarista de postagens. Eu tenho uma experiência em relação ao Uber e eu vou estar repassando isso para vocês. Por exemplo, temos um amigo aqui que está com uma questão. Eu acho interessante porque isso, as pessoas acabam, vai ajudar essas informações, sem dúvida nenhuma. Claro que tem muitos comentários que são irrelevantes, eu vou ter, tem alguns que eu nem vou estar repassando aqui para vocês, porque eu vejo ali que não agrega em nada. Agora, os que agregam, estarei aqui, sem dúvida nenhuma, passando para vocês. Por exemplo, tem um amigo aqui no Facebook, ele postou no grupo. Amigos drivers, devido aos acontecimentos de várias empresas fechadas e tal, está compensando sair às 5 horas ou o movimento está fraco? Geralmente faço das 10 horas às 23 horas, 10 horas da manhã até as 23 horas da noite. Queria mudar o horário para estar em casa mais cedo. Queria saber a opinião de vocês. O primeiro aqui já foi desanimador, está dizendo que nenhum horário está compensando. Mas aí ele respondeu, eu sei, mas já não dá mais para ficar em casa. Ele tem que ir de uma forma ou outra. Aí, outro amigo aqui, outro parceiro respondeu, 10zão por hora. Outro, 10, outro comentário, 10 por hora, mesmo está metade, se não menos do que estava antes. Antes, quando eu estava dirigindo, nos piores dias que a gente trabalhava ali, era 20 reais a hora. Então, o que eles estão comentando, galera, que hoje, dia 7, dia 9 de abril, hoje é exatamente dia 9, hoje é dia 10, sexta-feira santa. Deixa eu me lembrar, agora até confundi aqui, tem que vir dia 10. Hoje é dia 10 de abril. Então, está girando na metade, galera. 10 reais a hora. Olha, daí outro comentário aqui. Pelo que eu tenho visto, o pessoal está saindo depois das 10 horas. A tarde costuma dar alguma coisa, mas até as 18 horas. Estou pegando das 9 horas para frente. Meu horário sempre foi das 7 horas da manhã às 8 e meia, mas tive que me adequar. Ou seja, ele está pegando a partir das 9 até as 18 horas. Essa é a sugestão do outro parceiro aqui. Eu já fiz um teste. Saindo às 5 da manhã até as 18 horas, faço 70, 80 reais. E saindo desse horário, das 5 da manhã às 18 horas, ele fez em torno de 70, 80 reais. Nesses últimos dias aí, que está rolando a crise. E saindo das 9 e meia às 18 horas, faço em torno de 70, 80 pila bruto. Faço horário comercial. Então, basicamente, praticamente, se ele sair das 5 ou das 9 e meia, ele está sugerindo que ele recebe praticamente o mesmo valor. Qualquer horário está ruim, o outro responde. Saindo às 5 ou às 10, vai dar 10 por hora. Se sair meio dia, 10 por hora. Mais tarde, mas também vai dar sorte. Não paga nem a gasolina, é desesperador. É, galera. Então, no momento, pelo que pegamos aqui, em relação aos comentários dos parceiros, está girando aí em torno de 10 reais a hora atualmente. Realmente é desesperador, porque as despesas acabam vindo, gasolina. Eu sempre comento com vocês uma forma, pelo menos, para dar uma economizada. Já fiz vários vídeos falando em relação ao combustível. Mesmo isso, está um pouquinho difícil, mas é uma oportunidade para conseguir desconto. Já falei várias vezes. Então, se o motorista aí quer desconto em combustível, não esquece isso, galera. Sempre recomendei. Tenta usar o aplicativo Shellbox. Você vai conseguir aí um desconto considerável. Faz aquele esquema de compartilhar, já recomendei, funciona. Por mais que é esse momento, mas tem muita gente rodando com o carro. E muita gente não conhece o aplicativo. Mas nem é essa a questão que eu quero falar. É o negócio que a gente tem que procurar opções. É uma realidade. Tem que tentar novas formas aí de economia ou de outras rendas. Mas isso estarei falando em outros vídeos aí. Espero que tenham gostado. É um novo formato de vídeo. Vou começar aí a comentar, né? Para não acabar o canal. Quero recomeçar, postar muito mais vídeo aí. Para estar participando e repassando aí informações. Como que está a situação de Curitiba, em geral aí. Também pegarei postagens do Brasil inteiro. É interessante no meu modo de ver. Sempre a gente está vendo ali postagens. Tem muita coisa, muitos comentários que são relevantes. Mas tem muita coisa bacana também. Espero ter ajudado, galera. E aquele abraço. Se gostou, já deixa aquele like. Compartilhe também. E se tiver dúvidas também. Se tiver a tua opinião. É muito importante. Deixa aí nos comentários. O que você está achando. Isso é bem importante. O que você acha. Não somente de Curitiba. Quem também é de fora. Mostra aí. Diz para a gente. Como que está a situação da tua cidade. Um grande abraço. Tchau. Tchau.